E hoje o Agora na Cozinha é enlageado e é super especial. A pedidos a gente te traz uma receita de cuca rápida. Sabe aquela cuca baixinha gostosa? O Agora na Cozinha vai te ensinar. Acompanhe! E a Cris hoje vai nos ensinar a fazer uma super cuca, né Cris? É. Explica um pouquinho pra nós por que tu escolheu essa receita. Bom, essa receita é uma receita de família, uma receita da minha avó e que eu, como uma boa cozinheira, gosto muito de ensinar. Então hoje vocês vão experimentar uma cuca deliciosa de vó de maçã. Anote os ingredientes para fazer essa cuca de maçã com amêndoas em casa. Para a massa você vai precisar de 350 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de farinha de amêndoas, uma pitada de sal, uma e meia colher de chá de fermento químico, 130 gramas de açúcar refinado, 20 gramas de açúcar de baunilha, 2 ovos, 75 gramas de manteiga sem sal, 150 ml de leite morno. Para a farofa, você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga gelada, 150 gramas de açúcar refinado, e canela a gosto. Para o recheio, você vai precisar de 450 gramas de maçã picada grosseiramente, 50 gramas de açúcar mascavo, 50 gramas de manteiga sem sal, açúcar de baunilha, canela em pó a gosto. E para a cobertura, 100 gramas de amêndoas laminadas cruas. A gente vai botar aquecer o forno, então a 180 graus e aquecer um pouquinho morninho o leite. Então aqui, 350 gramas de farinha e 130 gramas de açúcar. 50 gramas de farinha de amêndoa, aqui a gente tem uma colher e meia de chá de fermento, com uma pitada de sal e açúcar de baunilha. O segredo é tu primeiramente misturar todos os ingredientes secos, mistura bem para ele ficar uniforme e logo em seguida a gente começa então com os ingredientes molhados. 75 gramas de manteiga, de preferência manteiga 80% lipídio e sem sal. Dois ovos inteiros. Agora faz uma farofinha. Dependendo da época do ano, a gente tem uma gordura um pouquinho maior na manteiga, né? E da própria farinha também. Então vai muito do olho da gente. Tu quer ela mais fofinha? Acrescenta um pouquinho mais de leite. Quer ela um pouquinho mais firmezinha? Deixa ela mais firmezinha. Aqui, para mim, ela está firme. Então o que eu vou fazer? Eu venho com um golinho de leite e vou deixar ela mais soltinha. Essa é uma cuca que a gente chama que é uma cuca batida, né? Então muitas vezes, quanto mais molenguinha, tu, ó, dá uma batidinha para ela ficar uma massa airada. Se for um pote de vidro, bota um paninho embaixo. A gente, acostumada a usar por praticidade o desmoldante, que é uma gordura líquida, uma manteiga líquida, que faz o mesmo efeito do óleo com farinha. Só que aqui não precisa o farinha. Também se encontra em casas de confeitarias, aqui em Lajeado, poucos lugares têm, mas é uma praticidade para qualquer tipo de coisa assada, desmoldante. Espalha um pouquinho, passa a farinha, balança a forma e está prontinho. Então agora a gente vai fazer o recheio da cuca, que vai 450 gramas de maçã picadas grosseiramente. Se você quer deixar pronto para quando chega a sua visita e ter uma cuquinha quentinha, qual é o segredo para a maçã não prechar? Uma colher de vinagre de maçã ou umas gotinhas de limão. Então para o recheio a gente tem aqui 450 gramas de maçã, 50 gramas de açúcar mascavo, que são duas colheres de sopa, açúcar de baunilha a gosto, eu boto meia colher, manteiga. Procure sempre para tudo que for de confeitaria, 80% lipídio é a melhor dica. Agora a canela para dar o toque final com a maçã. Eu vou dar uma dica para vocês que é bem coisa de cuca de vó, raspas de limão. Agora a gente vai fazer então aquela farofinha só misturar porque em seguida a gente já bota a maçã aqui. Ó, isso aqui vai ser o recheio da nossa cuca. 300 gramas de margarina para farofa agora. Então aqui vai para farofa 300 gramas de farinha, 200 gramas de manteiga gelada e 150 gramas de açúcar para ela ficar bem farofuda como dizem os outros. e aí eu também como gosto de uma canelinha eu dou só um toquinho. E aí aqui sim aqui a gente faz aquela farofinha para botar em cima. Eu gosto muito de compartilhar que eu não estou colocando aqui. tá? Mas ela dá um toque especial nessa farofa que é um pouquinho de banha. Então quem quiser trocar por exemplo a manteiga por banha fica perfeito. Ela fica úmida. Ela não fica uma farofa que fica caindo da cuca. O ponto da farofa é esse aqui. Ó. Se ela ficar mais seca ela não fica em cima. Então é isso aqui. mexeu 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 quando pegou na mão e ela grudou tá? É o ponto dela. Ó. Então o que que nós vamos fazer agora? A gente vem posicionando e aí distribuiu. Vamos lá. Farofa nela. Uma cuca rápida. Uma cuca pra quem quer vender. Uma cuca deliciosa e acaba sendo também uma receita barata. E agora a gente vai levar ao forno a 180 graus. Em torno de 20 minutos. Eu de imediato não deixo o dourador deixo assar de baixo pra cima pra estimular a fermentação. Depois quando ela crescer a gente liga o dourador. gente pra desenformar sempre é bom deixar dar uma esfriadinha gente ela tá se desmanchando de deliciosa de doi.